Um dia desse passado houve grande reunião Com todos os programadores da música do sertão Foram todos lá na casa dos Zacarias Morão Mas aquela grande festa terminou em confusão Da rádio Aparecida veio o Jaguarandir O Tatu e a Tatá, Flor da Serra também vim Por causa do Nascim Filho começou o sururu Pois ele pisou no pé do Marquete pro futuro Alfredo Soares Filho defendia o José Quando a coisa ficou preta, chamaram logo no pé Nino Silva só falava, desse jeito não dá pé O Zé Russo só gritava, me ajude Tremembert Quem salvou o Jorge Paulo foi o capitão furtado Coitado do Joanito, foi preso por dois soldados Corrinha e Oscar Martins, surgiram desesperados O Teixeira e o Biguá, saíram bem machucados Sertãozinho só falava, na rasteira sou baiano Quem salvou o Zé Paiossa, foi o Augusto Toscano O Compadre Marumbi, brigava com todo mundo Quem escapou dessa briga, foi o Tônico Raimundo Compadre Reinaldo Santos, estava muito nervoso Quem salvou o Modesto Alves, foi o Anésio Cardoso Simãozinho só falava, comigo a parada é dura Foi o Chico Carretel, que salvou o Saracura O Armando Tomitão, dizia não vai dar certo Foi o Edgar de Sousa, estava o Carlos Alberto Mas o Geraldo Meirelles, disse agora é minha vez Trouxe quarenta polícia, levou todos pro xadrez Música Música Música